O livro de hoje é Como Conhecer Deus, de Deepak Chopra. Acho que é bem oportuno. Vamos à leitura. O primeiro capítulo, capítulo 1, tem o título assim, Um Deus útil e real. Deus conseguiu o feito extraordinário de ser adorado e invisível ao mesmo tempo. Milhões de pessoas podem descrevê-lo como a figura de um pai de barbas brancas sentados em um trono no céu, mas ninguém pode alegar ser uma testemunha disso. Embora não pareça ser possível apresentar um único fato sobre o Todo-Poderoso que possa ser aceito em um tribunal, de algum modo, a grande maioria das pessoas acredita em Deus. Até 96%, segundo algumas pesquisas. Isso revela uma enorme lacuna entre a crença e o que chamamos de realidade comum. Precisamos consertar essa falha. Como seriam os fatos se os tivéssemos? Seriam assim. Tudo o que experimentamos como realidade material tem origem em um reino invisível, além do espaço do tempo, um reino revelado pela ciência como consistindo em energia e informação. Essa fonte invisível de tudo o que existe não é um vácuo, mas o útero da própria criação. Algo cria e organiza essa energia. Transforma o caos da sopa quântica em estrelas, galáxias, florestas, tropicais, seres humanos e nossos próprios pensamentos, emoções, lembranças e desejos. Nas páginas a seguir, veremos que não só é possível conhecer essa origem da existência em um nível abstrato, como se tornar íntimo e em união com ela. Quando isso acontece, nossos horizontes se abrem para novas realidades. Temos a experiência de Deus. Após séculos conhecendo Deus através da fé, agora estamos prontos para compreender a inteligência divina diretamente. Em muitos aspectos, esse novo conhecimento reforça o que as tradições espirituais já prometiam. Deus é invisível e ainda assim realiza todos os milagres. É a fonte de todo impulso de amor, beleza e verdade. São ambas filhas desse Deus. Na ausência do conhecimento da fonte infinita de energia e criatividade, as aflições da vida afloram. Aproximar-se de Deus através de um verdadeiro conhecimento com reconhecimento cura o medo da morte, confirma a existência da alma e dá um sentido definitivo à vida. Na verdade, toda a noção de realidade que temos é invertida. Em vez de Deus ser a projeção imaginária e ampla, é o único ser verdadeiramente real. E todo o universo, apesar de sua imensidão e solidez, é uma prova da natureza de Deus. Os surpreendentes eventos que chamamos de milagres nos dão pistas dos feitos dessa inefável inteligência. Considerem a seguinte história. Em 1924, um velho habitante de uma vila francesa está a caminho de casa. Com um dos olhos perdidos na Primeira Guerra Mundial e o outro gravemente danificado por gás mostarda nas trincheiras, ele mal consegue enxergar. O sol poente é ofuscante, de modo que o velho não percebe os dois jovens de bicicleta que dobraram a esquina e se precipitam contra ele. No momento do impacto, surge um anjo. Segura a bicicleta da frente pelas duas rodas. Ergue-a no ar e a coloca em segurança no gramado ao lado da rua. A segunda bicicleta para a pouca distância e os jovens ficam tremendamente agitados. São dois, são dois, gritam deles, querendo dizer que não havia apenas o velho, mas duas figuras diante deles na rua. A vila inteira se alvoroça, alegando mais tarde que os jovens estavam bêbados ou inventaram aquela história fantástica. Quanto ao velho, quando lhe perguntam sobre isso, diz que não compreende a pergunta. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A Vem A Vem A Vem A Vem